Mamãe, cadê o moço que você disse que é bonito? Esse não tá lá. Não tá aí na revista? Cadê? Me mostra. Tá lá fechada. É, mãe? É. Você tá elegante hoje? Você vai pra algum lugar? Não sei, eu acho que eu vou pra casa porque tá com muito calor. Você tá com calor? Aqui em casa tá calor? Ela tá com muito. E essas revistas aí, de quem são? Deve ser de alguém. É sua, meu amor. A revista é sua. Não, mas não é não. É, mamãe. Tá bom, então não é. É, eu vou ver. Você vai voltar? Não, ela tá aqui. É, a Ana Luísa tá no banheiro. Depois você entra. Já te levei lá três vezes. Vou ver lá. Vou lá, vou lá. Oi, querida. Tem não. Tem não? Sua cama tá arrumada. Tiraram de lá do mercado. É? Tá tudo arrumadinho aí no quarto. Quem arrumou? Foi eu. Você arrumou, né? Você tirou o pó? Tirei. Tirou o pó? Minha filhancinha, aquela passada aqui por cima. É assim que tira o pó? Deixa eu ver como é que tira o pó? É assim, ó. Aqui, ó. Vem essa, essa, essa e essa. É, eu sei. E pronto, é que eu acabo tudo. Tem que cortar o cabelo, né? E ela aqui, ó. Vamos marcar o cabeleireiro pra cortar essa jubinha? Olha aqui, é essa. É, essa aí mesmo. Tá vendo? Eu botei. Tu botou, meu Deus. E na outra gaveta tem o quê? Tá vendo? É a mesma coisa. Deixa eu ver. É esse aqui, ó. Ah, tadinha a dona Luísa. Você prendeu ela aí dentro? Eu não. Mas ela tá presa. Quem foi que prendeu? Quem foi que prendeu ela ali? Foi ela. Ela mesmo que foi, entrou lá sozinha? Sozinha. Ah, meu Deus, que esperta, né? É. Muito espertinha. Eu vou sentar aqui. Aonde? Ali? Então senta. Aqui, ó. Eu vou preparar seu lanche. Tá. Sempre tá na hora do lanche da Francisquinha, na hora do vídeo. Eu vou sentar. Só, só. Receber a sortagem. A revista? Ó, olha. É. Que é esse? É essa, essa aqui. Que é esse? Isso aqui, quando eu tava aqui, eu era mais do que isso. É? Você namorou ele? Já. Você namorou ele? Gente, olha o namorado da Francisquinha. Que gato. Pois é, é assim mesmo. Você namorou ele, mãe? Foi a dona Irene. Mãe, foi a dona Irene ou foi você que namorou ele? Não, foi a dona Irene. Ah, mamãe, você tá contando os segredos da dona Irene. E agora? E agora? Como é que você vai... Como que ela vai? E agora? Não, esse é meu computador, pelo amor de Deus. Ele é do... Não tá com... Aí não... O computador é o lugar que eu trabalho, sabe? Não. E aí não pode mexer, porque se quebrar eu fico sem nada. Não, tá. Tá? Eu botei aqui porque não era... É, porque é seu namorado, né? É esse aqui que é seu namorado? É. É esse aqui. Ah, é dois. São dois. Aquele é da dona Irene e esse é seu. Ainda falta 15. É, mãe? Olha aqui, olha. Tá bonito. Mãe, você beija ele? Não. Por quê? Porque meu pai não gosta. E você não gosta? Não, meu pai não gosta. Mãe, o pai não gosta, mas você gosta? Não. Também não, né, mãe? Não, de jeito nenhum. Você não pode fazer isso não, né, mamãe? Não. É, tá certo. Se eu ver que faço isso, eu faço mesmo. Eu sei, tá certo. Tá bom. Não tem problema, né? Eu não vou arrumar porque tá muito fino. É? Você quer tocar? É. Vamos tocar, vamos? Vamos. Aqui, ó. Vem tocar comigo, vem. Bota aqui. Ó, eu vou ligar. Eu vou ligar pra tocar. Você quer? Quero. Bota. Então, vamos, ó. Eu não sei ligar essa porcaria. Não sei ligar, não. Desliguei. Acho que a pilha tá fraca. A pilha tá fraca. Mas é assim mesmo. É? É. Você tá tão elegante com essa roupa. Aqui, ó. É, tá chique. Cruza as pernas. É meu pai. Olha essas pernoquinhas, que belezinha. Meu pai. Tem 10 anos. Teu pai tem 10 anos? Fez. Ele fez uns 10 anos. Tá, entendi. Ah, tá. No quarto. Ah, tá. Então, tá. Entendi. Tá certo. Tô com a dor de cabeça tão doendo. Aonde que tá doendo? Aqui, ó. Ah, tá doendo lá? Onde que dói? Mostra pra mim. Dói. Aonde que dói? Aí, gente, quando ela faz isso, daqui a pouco eu pergunto de novo. Porque pra dar medicação tem que ter certeza. Mamãe. E aqui também. Você tá sentindo alguma coisa? Não. Você tá bem? Graças a Deus. Você tá com dor? Não. Nenhuma dor? Nenhuma. Não faço nada de problema. Não sente dor nenhuma, né? Não, não tem. Tá tudo arrombado. Tá. Então, tá. Eu arrumei quase, não era nem quatro horas. Era cinco horas da tarde, então eu tava me valorando. É, mãe? Era. Tá bom, então. Agora não sei, eu não sei, não. Então, tá. Toma aqui, ó. A revista do seu namorado. Toma, a revista do seu namoradinho. Como é o nome dele? Como é o nome do namorado? Hã? Deixa eu ver. Tem o nome dele aí? Tem o aqui. E o nome dele, qual o nome? Aqui, é esse aqui. Sim, mas e o nome dele? É, esse é porque ele mora aqui. Ah, o nome dele é José? Não sei. Não é José, não. É outra coisa. Mamãe, meu pai é José. José Alves, sobrinho. Não, meu pai não é nem eu. Ele não fica nem na casa da mãe. Mamãe, mamãe, meu pai foi seu namorado. Foi nada. Tá bom. Ela pensa que eu sou doida. Não, não é nem eu. Não sou mesmo, eu sou aberta. Você é. Você é muito sabida. Eu nunca mais vou falar que meu pai foi seu namorado. Eu não faço questão. Eu vou brigar com meu pai. Não vou nada. Você está certa. Vocês estão entendendo que tem uma história aí. Entendeu? É, tem uma história. O meu avô era contra o casamento da minha mãe, porque meus pais são primos. primos legítimos. Então, essas coisas de meu pai não deixa, meu pai não deixa, meu pai não deixa. Meu pai nunca fez isso. Teu pai nunca deixou é nada. Eu nunca deixei na minha casa. É. Eu deixo ele mais do que eu. Isso aí, gente, é trauma. Chama-se marcas que ficaram. Né, mãezinha? Ficou a marca, né? Não, foi pouca. Foi pouca, pouquinha. A marca foi bem pouquinha, mas ficou. É, meu amor. É isso aí. Está muito certa. Né? Vai ficar sentada aí? Posso ir lá dentro, preparar o lanche? Pronto. Pode ou é? Vai me dar um fora, né? Vai ficar trabalhada no deboche? Não sei. Mamãe, eu te amo. Olha como, olha o debochinho. Mãezinha. Eu amo você. É? E eu? Você me ama? Claro. Claro. Meu pai também acha. Teu pai também me ama? Não, ele que me ama. Ele te ama e você me ama, porque você é minha mãe. Mas não é meu pai, não, nem minha avó. Mãe, o seu pai é seu pai, mas você é minha mãe. Não sou mãe, eu não sou pai nem mãe, sou avó mesmo. Tá, você também é avó. E eu faço por ônibus, não ir na casa da dona em vinho. Ó, você é mãe, é avó, é bisavó, é tia avó, é tia avó, é tia bisa, é tia, é irmã, não é? Deus me livre. Você não é isso tudo, não? Não. Fala o nome de um irmão seu. Eu não tenho irmão, não. Minha casa é meu pai. Nossa, só tem pai? Oito irmãos? É, porque são eles grandes. É, né? É. Olha, eu vou dizer o nome de seus irmãos. Não é irmão, não. Eu vou dizer. É baixinho. Eu vou dizer o nome deles. Olha aqui, ó. Edmilson, Edson, Hernando, Eneida, Lúcia, Elma e Rosa. Ai, meu Deus do céu, beijo a Deus. Você não lembra de nenhum deles? Não. Você não quer papo com nenhum deles? Não quero nada da casa da dona Irene. Mamãe, a Eneida é teu xodó. Cadê? Eu não tô até isso, não. Olha aqui, olha. É? Isso aqui? É? Pois é. A Eneida é tua comadre, a Rosa é tua comadre. Não, peraí. A Rosa, não. Então, Eneida e Elma e Lúcia e Hernando são teus compadres. Francisca, Silva, toda a família do meu pai, todas juntas. A família do seu pai é Marculino, Munir e Silva. É, Marculino. Os filhos são Marculino, Munir e Silva. É. Né? São seus irmãos. São. pra fazer mais, mais do que o que ele queria. Edson. Hernando. Edmilson. Meu pai, minha mãe e meu irmão. Irmãos, são vários. Ó, olha as suas irmãs. Lúcia, Eneida, Elma e Rosa. Ah, não dá não. E você são cinco. São cinco irmãs. Ele vai lá e você faz uma chamada tão babagunçada que não aparece nem em algum lugar. Olha aí, ó. É, eu vou ficar... Ó um peixe, ó. Ó o peixe. Esse aqui é uma música que é calma, gente. Ela fica calminha quando ouve essa música. Gente, é isso. Boa terça pra vocês. Eu vou fazer lanchinho da minha deusa agora. O amor da minha vida. Que tá toda trabalhada na revolta. Rebelde.